PRK E o Dani Bala no beat Los Punches E eu tava deitadão em casa vendo um filme com a gata Quando to com a campainha fui olhar pela sacada Minha casa tá lotada, colou PM e a rota Patrick Severo Emílio desce aqui na sua porta Calma aí senhor, já tô descendo, peraí Tava aqui com a minha gata assistindo um Netflix Aquelas coisas tu já sabe e eu não sei se tu me entende Eu não te perguntei nada, cala a boca delinquente Encosta a mão na parede, abre as pernas, é sacanagem Me dá aqui seu documento, moleque cê tem passagem Calma pra falar a verdade, se eu pensar acho que tenho Tenho a passagem de treino, jabaquara de onde venho Nessa hora tomei tapa, fiquei até meio tonto Já não tava vendo nada e o seu guarda tava como? Espumando de raiva, tava com cara de louco Agressivo esse seu guarda que já me desceu no rudo E eu deitado no chão já não tava entendendo nada Pelo amor o que eu fiz só tava com a minha namorada Confesso umas parada mas isso não tem a via Eu to apanhando de graça o pior que eu nem sei o porquê Tava tranquilo em casa fiz a janta pra mulher Aproveitei arrumei a sala do jeitinho que ela quer Fiz massagem pedicura e manicure e o cabelo Ela gosta é bem mimada mas gosto dela assim mesmo Ela me falou até que se eu me comportar direito Ela vai parar de sair todas as sextas com o Diego Mas ele é só um amigo eu que sou bestra demais Todo amigo da minha mina abraça ela por trás Já me traiu eu sei mas quem ama perdoa Me traiu com o Davi João e com uma garota Olha que beleza já temos a confissão Esse louco aí deitado já soltou tudo na mão Agora chega de falar senhor Patrick Emílio O delito cometido é pior que um homicídio Vai ficar no Chile em trovo vendo o sol nascer quadrado Mas e a minha mulher pra ela nada vai ter mudado Então coloca a mão pra trás tem direito advogado Mas aposto que ninguém vai representar o seu caso Pelo artigo 69 e pelos direitos iguais Você hoje vai ser preso por ser gado demais E aí Você já tem medo de se alguém Tá? E aí É